O site planetaguarani.com.br do Marcos Ortiz, que é telespectador desse programa, publicou hoje uma planilha, supostamente do Departamento Financeiro do Guarani, onde aparece que os salários estavam todos pagos, salários e direito de imagem. Eu tenho a informação, preservo a fonte, de que o Guarani realmente estava com valores bloqueados devido ao ingresso na recuperação judicial, inclusive um valor de 2 bilhões de reais na Federação Paulista de Futebol, referente a cotas da disputa do Campeonato Paulista. Então, se o Guarani pagou os salários, e eu dou crédito aqui, e tenho muita confiança naquilo que o Ortiz fala, porque ele tem um conhecimento impressionante, é o cara que mais conhece sobre o Guarani, de que os salários foram pagos. Se foram pagos, o Guarani arrumou dinheiro de uma outra maneira, porque não estava podendo efetuar pagamentos, inclusive empresários que tinham comissão a receber, entraram também na justiça para poder garantir o recebimento lá na recuperação judicial. Então, o Guarani teria tido o desbloqueio desses valores e teria acertado os salários e já estaria encaminhando para pagar o direito de imagem, que o que está atrasado vai vencer só no dia 20 de maio. Sabe por quê que acontece isso? Porque na recuperação judicial, você trava tudo. Foi essa a informação, né? Travou, não é que o Guarani estava dando calote, não é isso, é que não tinha como pagar. Mas então, por que não esperou um pouquinho para pedir a recuperação, até estar com o caixa melhor? Porque é assim, se você está dependendo de um recebimento da federação para acertar a folha, aí toda receita que entra é assim, Batista, rápido. Você tem que fazer uma assembleia de todos os credores e aí definir como é que você... O que é a recuperação judicial? Você programa o pagamento da dívida por uma quantidade de anos do momento em que ela foi deferida para frente. São 10 anos, 12 anos, 15 anos, 5 anos. Depende do processo e da pedida que você faz da sua necessidade para o Poder Judiciário. Ora, se o Poder Judiciário determinou, ó, tá legal, tá deferida, agora todo mundo que está no polo de credores tem que ser chamado e dizer, nós vamos pagar em 12 anos. Então você tem lá, Batista, você tem uma empresa que fornece para o Guarani, só hipoteticamente, não é o caso. Qualquer empresa comerciante aí fornece carne lá para o Guarani, lá para o refeitório. Ó, tem uma dívida aqui de 100 mil e a recuperação judicial determinou que todas as dívidas serão pagas em 10 anos. Vai receber esse 100 mil em 10 anos. Então todos têm que concordar, por isso que fica esse negócio travado. Essa é a lei.